Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo um vídeo sobre Magic, eu já postei vídeo hoje, mas a Wizard quer que eu trabalhe infinito hoje, só pode. Já divulgaram que os spoilers vão começar de Tron de Eldraine no dia 9 e de quebra deram justamente uma das cartas principais da coleção, que é o vilão dessa saga, que é o Oco, pois é, esse cara aí vai, o título já está sacaneando, mas a gente com certeza vai ter muitas piadas infames aí por conta do nome desse personagem, até porque é brasileiro e meme, você sabe como é que é né. Mas antes da gente falar dessa carta e do nosso metagame standard, vamos fazer a nossa magia, então lá, entra aí no site www.welderdragonbrasil.com.br, tem cartinha nova hoje no site, entrou bastante coisa, vai entrar mais ainda hoje, todo dia entrando cartinha, estão com um estoque muito legal de Comando 2019, cartinha com preço bacana e tal, dá uma olhada lá, o que está zerado ainda vai chegar mais coisa, então pode ficar tranquilo, está sempre repondo. Então, corre lá, e vamos falar dessa carta nova aí, vamos falar do Oco, pois é, deixa eu ver o Oco aqui, Oco, 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 pois é, Oco Chief of Crowns, ele custa 3 manas, ele é um mano em color, um verde e um azul, entra com 4 de lealdade. Plains of Crowns de 3 manas, eu sempre olho assim, rapaz, 3 manas é meio pouco, pode ser perigoso. Temos assim, os retrospectos para analisar Plains of Crowns de 3 manas, que às vezes as pessoas hiperam demais cartas que não são tão boas, e acham ruim cartas que são absurdas. É o caso, por exemplo, da Liliana Last Hope, que era excelente, a própria Liliana do Véu, na época, foi mal falada, e a carta que até hoje joga muito. Mas são cartas que, embora tem habilidade não muito absurdas, elas acabam sendo muito fortes, porque estão no Plains of Crowns, e são sempre funcionais. E por outro lado, nós tivemos o Gideon of the Trials, Diamond Cat, foi uma carta mega hypada, e é uma carta que nunca teve uma habilidade sequer relevante, e por conta disso, nunca jogou muito, e hoje em dia não joga nada, enfim. De volta e meia, aparece, não sai de boardzinho, um off aí num deck de UW, mas tá um pouquinho desaparecido, porque tem muitas cartas melhores pra jogar no lugar, né? Vai ficar lá na lista do comando. Eu vou falar do Oco. O Oco nós temos uma habilidade que a gente não sabe exatamente como ela vai funcionar ainda direito, porque ele coloca um marcador de comida. Isso aí vai dizer muito sobre a jogabilidade dele no futuro. E se você excluir essa habilidade e analisar pelo que ele é hoje, tá? Ele tem uma habilidade interessante, só que essa habilidade mais um dele, ela não tem uma funcionalidade muito pra early game. Que é o seguinte, o artefato ou criatura, algo, tá? Perde todas as habilidades, presta atenção que você pode jogar isso na sua criatura também, pensa nisso. E vira um Elk, ou seja, vira um... esqueci o nome do bicho lá, é tipo um viadão grandão, com poder e resistência base 3 barra 3. No início do jogo, por exemplo, se você pensar em um monohedge da vida, essa habilidade você não vai querer usar, porque os criaturas do monohedge são menores que isso, por exemplo. E vai no monohedge fazer o que ele tem que fazer. O menos 5 dele é muito legal, porque você consegue dar no turno seguinte, se ele não for danificado de alguma maneira. Que você muda o controle do artefato ou criatura que você controla, com uma criatura que o componente controla de poder 3 ou menor. Então, dá aí talvez pra fazer uma graça, uma coisa assim, né? Se você precisar, dependendo da situação, né? Só que assim, a gente não sabe também como é que funciona isso aí relacionado ao marcador de comida. O que é interessante observar é o seguinte, primeiro a gente tava aguardando que talvez ele fosse ser tricolor pela descrição da Wizards. De fato, ele ser duas cores já é muito bom. E uma coisa que eu não falei durante aquelas nossas discussões de vídeo pós-rotação, é dos decks de Planeswalker, aqueles decks mais focados em Planeswalker. Sabe que o Manjo do Red Odd, que já é uma carta que joga muito, vai jogar mais provavelmente. E os decks de Planeswalkers, essa única exceção à regra dos decks de 3 cores que ficariam muito lentos. Porque a gente tem o farolzinho que gera 2 manas de qualquer combinação de cor pra você jogar Planeswalker, que faz muita diferença, ainda dá vida. Então decks tipo o G-Sky ou 4 cores de decks de Planeswalker vão permitir que você possa jogar com uma estratégia cheia de Planeswalker sem ter aquele risco de ficar baixando muito lentos virado. E é um deck que sofre bem menos pro dano das choquilentes. Então você vai poder talvez tomar um pouco mais de dano das choquilentes que você compensa jogando Planeswalker e ganhando vida com o farol. E aí o que é interessante é que o Oco entra numa combinação de cor, Bunch por exemplo. Aí você tem o Baby Teferi, que nesse metagame eu acho que ele fica um pouco melhor até do que o anterior. Ele já é bom, mas nesse eu acho que ele fica melhor. Porque o metagame teoricamente vai ficar um pouco mais lento. Você tem a Nissa de War of the Sparks, que é muito forte, que é a honra de Sheikah. Você tem a outra Simic excelente, que é a Tamiyo. A Tamiyo de 4 manas, que é fantástica, que ajuda você a tutorar, a fazer as coisas todas. Enfim. E aí você tem agora o Oco, com mais uma possibilidade de ferramenta pra jogar. O Oco, pela leitura que eu faço dele, é uma carta que vai ter que ter criaturas no deck pra interagir melhor. Então, por exemplo, ele com a Vivian de War of the Sparks, aquela que custa 3 manas, tem as habilidades interativas, vão se dar bem. Se você tiver lá umas criaturas mais utilitárias, vão poder interagir bem com essa coisa. Isso porque a gente tá só discutindo isso, sem levar em consideração esse token de comida. Mas por que é interessante a gente iniciar essas discussões? A gente vai ter vários dias aí, com vários spoilers. Eu, provavelmente, os dias que tiverem muitos spoilers, vou ter que pedir em vários vídeos. E a gente discutindo, raciocinando, já deixa a gente mais preparado e menos surpreso com o que vai acontecer no metagame. Então, por exemplo, eu não vou falar pra vocês que o Oco vai ser uma carta fenomenal. Eu acho que tem Planes Allcares de 3 manas no metagame melhores. Mas ele é bem utilitário, tá? E por ser um Planes Allcares de apenas 3 manas, ele já tem a minha, vamos dizer assim, o meu pró. Outra coisa também que eu queria falar, que não tem nada a ver com a qualidade da carta em termos de jogabilidade, mas em termos da carta em si. Eu achei a imagem, tanto da arte especial, da arte especial, como essa arte, que é a arte padrão da carta, Bem melhor que aquela arte que eles colocaram inicial, eu achei que sim, tá bem interessante, bem mais dentro do contexto, assim, dele. A própria arte padrão, eu achei muito boa. E, assim, ficou bem legal a ideia das habilidades dele, ficou com a ideia de um cara que é mesmo, tipo, como se fosse um Lorde das Fadas, assim. Tipo o Rei Goblin que tem no filme do Labirinto, que era interpretado pelo David Bowie, eu achei que ficou interessante, assim. Ficou pessoal interessante, é... Se não ficar muito bregão, ficou bacana, assim. É que eu não gostei muito daquela arte original, não. É a mesma birra que eu tenho com relação a Aixandras de M20, porque, por exemplo, Aixandras, que é rara em comum, foram uma artista que desenhou, ficou excelente. A Aixandras mítica, o desenho é uma caca. E a carta, e olha, e detalhe, a Aixandras rara, isso que é bizarro, a Aixandras rara é melhor que a mítica. Ainda ficou melhor, porque você achando a Aixandras rara de M20, joga no modern. A Aixandras, a outra mítica é muito lenta, muito mana, enfim. E isso ficou meio estranho, entendeu? A carta rara ficou melhor que a mítica, a versão final da Aixandras é pior do que a versão intermediária dela. Isso eu acho que ficou meio bizarro nesse ponto de design, assim, né? E o problema é justamente por quê? Porque o Playstation é de três manas. Outro raciocínio interessante pra gente fazer aqui. Nós temos no metagame o deck do Temor Elemental. O problema do deck do Temor Elemental é que ele já fica bem pior com a rotação, porque é um deck que as criaturas são muito fracas, e por ser deck tricola, você fica dependente também novamente, de ter que comprar o Dork do turno 2. E demora a jogar. O deck começa a acontecer no turno 3 em diante. No início de jogo ele fica muito parado. Isso eu já acho ruim pro deck que usa criaturas, tá? E por outro lado, talvez a possibilidade de você sair do Shell Temor e ficar apenas Simic, e aí usando os elementais, talvez seria bom de repente que saísse algum elemental a mais, talvez pra ajudar, mas você fica numa Shell Simic. E aí com essa Shell Simic, você usaria o Oco e a Vivian, de repente, pra dar um suporte pra esse deck aí. Não sei, é uma ideia, tá? O problema do deck de elementais é o que eu falei. É um dos decks que mais depende dessa... Como é que vai ficar essa curva de mana, porque assim, em tese tem cartas boas, mas tem muita tranqueira. Então, uma das soluções seria talvez essa mesclagem com Planeswalkers, a outra é que eu dê outros elementais decentes pro deck que realmente ficar mais reto. Aí, a gente fala... Tem aquela lista... A lista, assim, o que acontece? A vantagem da lista Temor é que você tem elementais bons que fazem o deck ficar mais consistente. É o caso que a gente falou no outro vídeo, daquele elemental 1 barra 2, que tem ímpeto, que devolve o elemental do cemitério pro jogo, né? Que ele é fantástico, aquele bicho que a gente tá jogando modern, né? Por isso que é absurdo. Tem aquele elemental que dá mais um, mais zero, que ele é vermelho e verde, tá? E aí você passa a ter acesso... Não a Chandra Mítica lá de seis de mana, não, que ela vai ficar mais lenta ainda. Ela já era lenta, agora com o shield desse, você vai ficar mais lenta ainda. Mas a Chandra é de três manos que faz toque de elemental. O lado negativo é que a Chandra de toque de elemental tem dois manos vermelhos no custo, e isso... Tanto a de seis manos, quanto a de três, o problema é esse. É o T2 mana vermelho, eu acho puxado. E o deck de elemental vai, mais do que nunca, precisar esplenchar mais as cores, do que ficar muito dependente de cada cor, né? Vamos ver, né? É uma coisa assim, esse vídeo, ele tem esse condão da gente filosofar um pouquinho, como é que as coisas vão acontecer. E o Oco foi essa ótima oportunidade aí, pra gente pensar um pouquinho nesse viés, tanto dos decks de Planes Walkers, ou como é que vai ficar essas builds, Bunch, talvez Temuro ou Simic, que usam criaturas utilities, ou esses criaturas que entram, fazem uma habilidadezinha, trigam assim que entram, ou então, por exemplo, enfim, pra esse suporte mesmo, de mais agressivo. E no caso, o que eu falei, o Oco, assim, ele tem uma habilidade, que você não vai querer usar em criaturas pequenas, essa mais um, e somente em criaturas maiores, então ele vai ficando melhor, conforme o jogo vai passando. E o bacana, assim, embora ele seja uma carta, que você pensa assim, pô, é mais pra late game, ele custa só 3 manas, isso aí, é muito vantajoso. O ruim é o seguinte, você pode ter uma carta, que tem um efeito pra late game, mas aí o custo de mana dela, é muito pesado, então você acaba, travando o teu jogo. E aí, às vezes você quer, fazer uma carta, que você vai usar no late game, mas ao mesmo tempo, você quer mana em pé, pra fazer um counter, uma removal, uma coisa assim. Então nesse ponto, eu achei ele muito bom. É uma carta pra gente ficar de olho, tá? Sempre ficar voltando a análise, pra poder ver, que quão bom ou ruim, ele vai ficar no metagame. Às vezes, pode ser uma carta, que não brilha agora, no metagame, brilha em rotação, ou com uma outra coleção, mas é uma carta que tem habilidades interessantes sim. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar, de curtir. Outra dica que eu dou pra vocês, tem um sininho ali, que vocês clicam ali, que vocês ficam por dentro, né? Sempre que um vídeo novo entrar no ar, isso aí ajuda vocês a acompanharem o material do nosso canal. E é isso aí. Então, até a próxima. E aí